Antes de informar os senhores, que discutimos pela manhã os quatro ministros ainda presentes sobre a extrema importância destas explanações que os senhores autoridades científicas dessas explanações que os senhores estão fazendo, fizeram e estão fazendo. Nós da área jurídica estamos a colher, num só dia, informações que certamente não teríamos por nossa conta própria durante uma vida inteira. E os senhores não avaliam que horizonte se nos abre para nós da área jurídica no plano da interpretação dos dispositivos jurídico-positivos, a partir dessa contribuição dos senhores. É realmente um mundo que se abre, um universo que se descortina. O papel do jurista, especialmente do jurista magistrado, é desvendar o mistério, o enigma das palavras com que o direito trabalha. E nós, muitas vezes, temos que abrir as janelas do direito para o mundo circundante, porque o preciso sentido, significado desse ou daquele vocábulo, dessa ou daquela expressão jurídica, está exatamente o preciso sentido nesse mundo circundante. E quando se trata de biossegurança, é evidente que o direito passa a manter, com ciências médicas e biológicas, eu estou generalizando, um relacionamento muito mais íntimo, muito mais próximo. O meu papel de relator deste processo é municiar os demais ministros de informações suficientes para a formulação de um raciocínio jurídico. Por isso que eu estou me permitindo aqui fazer um resumo da exposição de todos, a fim de passar a cada um deles, sem prejuízo evidente das notas taquigráficas muito mais detalhadas, e minuciosas, a cargo das auxiliares que trabalham conosco desde cedo. Então, aceitem a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, porque a contribuição de todos, acreditem, para o deslinde dessa questão, é salta os olhos, salta a inteligência. Não teríamos absolutamente condições de proferir uma decisão assim permeada de tantas contribuições científicas, se não a partir da coleta, da experiência, dos estudos e do talento de todos os senhores. Eu vou prosseguir chamando à tribuna Rodolfo Acatauassu Nunes. Se errei na pronúncia, perdão. Início da vida humana e prática médica. Aliás, é isso mesmo. É isso mesmo. Boa tarde, excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor subprocurador. Me cabe o início da vida humana e a prática médica. E vou dar um depoimento de um professor de medicina que acompanha esse processo e que, de uma certa forma, vê com preocupação determinados efeitos colaterais dessa questão do início da vida. O momento do início da vida é um fato biologicamente consumado. A manipulação conceitual desse fato traz consequências na área médica. Seja na área da formação de recursos humanos, na pesquisa, na assistência, e, de uma certa forma, é prejudicial uma discussão apenas conceitual, ignorando um importante fato. No ensino médico, fica flagrante uma perplexidade no confronto com a literatura médica já estabelecida e determinados conceitos novos sem sustentação. Ou de pouca sustentação. Isso introduz uma incerteza quanto ao valor da dignidade da vida humana e, de uma certa forma, traz um desenvolvimento de reservas ante ao ensinamento de uma postura de zelo em relação ao embrião e feto como paciente. O médico se caracteriza pelo zelo ao doente, uma das suas premissas. E é importante que esse zelo não seja perturbado por determinados conceitos que não têm fundamentação biológica. A perplexidade que eu falei no início se faz de uma comparação com a literatura que é até hoje veiculada na prática do ensino médico. E aqui eu vou exemplificar com citações de autores em relação ao tema de início da vida, que é o foco principal dessa audiência. Diz Muran Persson no seu livro de Embriologia Clínica O desenvolvimento humano inicia-se na fertilização quando um gameta masculino ou espermatozoide se une ao gameta feminino ou ovócito para formar uma única célula, o zigoto. Parágrafo claro colocado em tálico O desenvolvimento humano inicia-se na fertilização no texto original. Um dos mais renomados livros de biologia celular e molecular de autores conhecidos internacionalmente falam em relação ao conceito. Os numerosos tipos celulares que constituem um animal adulto derivam de uma única fonte celular, o zigoto. Logo após a fecundação, a união da informação genética proveniente dos dois gametas proveu ao novo organismo toda a informação genética necessária para a formação dos diferentes tipos celulares que futuramente irão compor organismo adulto. Portanto, o zigoto é a célula que tem o potencial máximo podendo formar todas as células do corpo. diz-se então que o zigoto é uma célula totipotente. Livro recente sintético de uma forma modernamente introduzida com muita imagem do tipo Atlas muito prezado pelos estudantes. Esse livro de edição de 2007 fala de uma forma bastante clara. A embriologia é o estudo do desenvolvimento de um organismo que tem início com a fertilização do ovócito o estágio unicelular e termina com o período da organogênese quando são estabelecidos os primórdios dos sistemas de órgãos. Nós humanos esse período engloba as primeiras oito semanas de gestação. Neste momento o ser humano em desenvolvimento entra no período fetal quando a diferenciação continua e aumenta o peso e tamanho. Livro clássico de embriologia uma essência um estrado Langman. Outro livro de um outro autor em termos de embriologia funcional de Roen coloca de uma forma bastante explícita o desenvolvimento embrionário humano realiza-se na tuba uterina e no útero intrauterino e dura desde a fertilização ou fecundação até o nascimento tendo normalmente em média 264 a 268 dias. Na prática clínica calcula-se o tempo da gestação a partir do último dia da menstruação até o nascimento o que então rende um pouco mais em relação ao outro cálculo. Em geral distingue-se um período inicial de desenvolvimento de fertilização até a gastrolação e aqui ele coloca período inicial de desenvolvimento enegrito estabelecendo um conceito ou uma uma forma de abordagem peculiar esse autor isto é a formação dos folhetes embrionários das primeiras estruturas axiais depois veria o período embrionário até o final da oitava semana no qual se formam essencialmente os primórdios dos grandes sistemas de órgãos e finalmente um período fetal a partir da nona semana até o nascimento no qual os principais processos de diferenciação e amadurecimento dos órgãos especialmente o sistema nervoso evoluem também da literatura médica comum o livro de obstetrícia do professor Jorge Rezende é um dos mais conhecidos em todo o país livro que amadureceu em dez edições sendo a última de 2005 foi frisado pela colega que me antecedeu um parágrafo e esse agora é um outro parágrafo desse mesmo livro a fusão dos gametas células haploides restabelecendo o número diploide de cromossomos e constituindo ovo ou zigoto dá-se o nome de fecundação fertilização ou concepção a fusão do espermatozoide 23Y com óvulos este sempre 23X resulta em o ovo 46XY cuja evolução natural será a formação de indivíduo masculino se o espermatozoide for 23X o zigoto será 46XX e evolver para a mulher formado o ovo sua divisão em blastômeros é a seguinte transitando pela topa em direção ao útero vai o ovo por divisões sucessivas configurando a mórula e depois a blástula quando então alcança a cavidade uterina a fase seguinte é a nidificação e a implantação pela qual o ovo entra em contato com o endométrio a esta altura em plena fase progestacional iniciando as relações entre ele e o organismo a partir desse momento materno o desenvolvimento do novo ser iniciado a cerca de uma semana e aqui é um detalhe importante disso só terá agora a íntima ligação com o organismo materno estrena o verdadeiro início da gravidez sendo frisado o desenvolvimento do novo ser iniciado a cerca de uma semana livro do langman embriologia médica edição atual nona edição 2005 abre o capítulo 1 células generativas primordiais o desenvolvimento cometa pela fertilização o processo pela qual o gameta masculino o espermatozoide o gameta feminino o ócito une-se para produzir um zigoto é bastante conhecido os alunos esses esses gráficos e essas figuras em que retratam o dia a dia do embrião o primeiro dia uma célula o segundo dia duas e assim sucessivamente Mura Perso tem esse essa tabela assim como tem o livro do langman reparem senhores a legenda desta figura está as iniciais de desenvolvimento estão ilustrados o desenvolvimento de um folículo ovariano contendo um ovócito a ovulação e as fases do ciclo menstrual o desenvolvimento humano inicia-se na fecundação cerca de 14 dias após o início do último ciclo menstrual são mostradas a clivagem do zigoto na tuba uterina a implantação do blastocisto no endométrio e o início do desenvolvimento do embrião e aí ele faz uma recomendação para uma discussão completa do desenvolvimento embrionário veja o capítulo 5 estou reproduzindo na íntegra os estudantes não devem memorizar estas tabelas ou estágios por exemplo o estágio 3 inicia-se no quarto dia o estágio 5 no sétimo dia sim obviamente vai ver os fatos principais porque arbitrariamente cada autor poderá fazer uma classificação diferente mas em hipótese alguma poderão ser mexidos os fatos a evolução do embrião prossegue e nós temos a semana e a cada dia ele mudando de forma vindo daquela pequena célula o zigoto o zigoto senhores é uma estrutura extremamente complexa ele é a síntese do organismo humano dentro de uma célula se nós analisarmos o que é a nanotecnologia em que se procura miniaturizar a determinadas formações como nós vemos aí uma uma ilustração como a hemácia nós percebemos o quão complexo é essa célula o zigoto ele é sem dúvida nenhuma a célula mais complexa e por isso devemos ter muita humildade ao tratar com ela porque porque na prática médica atual nós não estamos à altura desta célula não estamos à altura do zigoto se nós analisarmos as figuras das tabelas dos livros vamos ver por exemplo no décimo oitavo dia o início do estágio oito que seria a evidenciação da placa neural será que a vida começa aqui então mas já se passaram dezoito dias e tudo o que aconteceu antes o estágio nove início do estágio nove evidenciação da formação do encéfalo a vida começa aqui no vigésimo mas existiam dezenove dias antes mas de tudo que aconteceu antes eram células e tecidos mortos início do estágio nove evidenciação dos batimentos cardíacos será que a vida começaria aqui volta a pergunta mas de tudo que aconteceu antes não era humano eram células e tecidos mortos onde mais a vida humana começaria sabemos nós que pessoas que defendem muitas vezes o aborto tentam levar para 12 semanas 20 semanas então o escolhido poderia ser este aqui poderia ser aquele ali para o início da vida na realidade são manifestações arbitrárias o fato é que a vida humana iniciou-se na fecunação quais são essas conclusões que olhando essa literatura e vendo a perplexidade de que suscita uma aparente indecisão quanto a quando é o início da vida nós concluímos que necessita existir uma coerência quanto ao reconhecimento do marco inicial da vida humana que é a fecundação isso realmente é importante que seja reconhecido isso e não seria também respeitoso com a dignidade humana utilizar classificações didáticas para remanejar o marco inicial da vida de um ser humano e a partir daí passar a executar lesões físicas a sua estrutura com a justificativa de que abaixo do período arbitrado já não haveria vida quando todas as evidências mostram o contrário esta postura não contribui não contribui nada e até prejudica a formação do futuro médico ou de outros profissionais de saúde atrapalha na transmissão do zelo pela vida humana essa aparente confusão em relação a prática médica e pesquisa com embriões a tendência atual na pesquisa essa é a mão é o respeito absoluto ao ser humano cada vez os comitês de ética são mais rigorosos para o bem dos pacientes o respeito não só cresce aos seres humanos os animais também foi-se o tempo que se utilizava com mais facilidade cães para certos procedimentos experimentais a tendência sempre são animais menores e dificuldades existem quando se faz um modelo animal isso é da ciência essa dificuldade vai existir na extrapolação mas se enfrenta isso por respeito ao ser humano e se consegue tirar conclusões como avançou a medicina às custas da experimentação animal então não é compreensível do ponto de vista ético mesmo em nome do progresso da ciência envolver o ser humano em uma pesquisa que irá inviabilizar a sua vida mesmo que o seu prognóstico seja incerto mesmo que esse prognóstico seja incerto nós não temos essa autoridade é contraditória no mínimo contraditória a situação em que uns embriões são usados para pesquisas enquanto que outros são ofertados condições para prosseguir no seu desenvolvimento ou você usa para pesquisa ou você procura fazer implantação essa alternativa incomoda isso incomoda tem havido uma tendência crescente de evitar o embrião excedente para que isso diminua e também diminua a possibilidade de comércio dos embriões o que parece preferível parece preferível deixar os embriões pelo menos a possibilidade de completar o seu desenvolvimento através de seus genitores ou eventualmente por adoção relatos recentes com aprimoramento das técnicas de conservação de embriões tem mostrado implantações uterinas bem sucedidas com nascimento de crianças normais após 7,5 anos e 12 anos de congelamento os autores estão aí publicados e a referência bibliográfica também 12 anos de congelado a gente não pode esquecer que os métodos de congelamento e de preservação estão melhorando também e isso protege aquele embrião congelado e no nosso meio o exemplo veiculado por toda a imprensa de uma criança com 6 anos que recebeu o seu irmão depois de que foi descongelado esse embrião qual seria as consequências dessa manipulação do marco do início da vida na prática médica uma incongruência na prática profissional uma revitalização de uma certa forma de uma prática eugênica o mau hábito de querer decidir quem vive ou quem morre e a alteração do papel social do médico o médico como agente da morte isso abala a relação médico-paciente isso não é correto a relação médico-paciente tem de ser preservada a gente não pode ter desconfiança de um médico que atua também como agente de morte e a involução técnica a perda da transparência procedimentos muitas vezes rudimentares com a manipulação do marco do início da vida são feitos em muitos países de uma forma totalmente inconfessável que se viesse a público seria extremamente prejudicial e aqui eu vou evocar uma patologia porque essa patologia ela é tratada é enfocada de uma forma diferente de outros países não se deve subestimar o avanço da ciência o defeito tubo mineral posterior que é a meningo melocele muita gente propõe o aborto como solução e leva a morte mas cirurgiões corajosos fizeram cirurgia para correção com tentativa de abreviar a hidrocefalia e corrigir sequelas motoras e com isso você não pode ter uma prática médica contraditória um cirurgião entra numa sala para fazer a eliminação do ser humano enquanto que o outro entra para fazer uma cirurgia para salvar meningo melocele algo está errado algo está errado e aqui bem sucedido uma imagem conhecida de muitos aberto o útero a criança pegando o bisturido médico e depois é depois da operação essa criança se nascesse em determinados países poderia ter sido até morta abortada porque traria um inconveniente e aqui a gente fala apenas da legislação porque foi falado numa revista médica então não há interpretação jurídica foi um comentário de um médico agora olhem o comentário desse colega a legislação brasileira não prevê interrupção da gravidez quando complicada por fetos com esta malformação o que reforça a necessidade de conhecermos a fundo a sua evolução e as possíveis inovações terapêuticas para este caso atenção aqui nós vemos de uma forma clara como leis podem orientar ou estimular pesquisas para um determinado foco para uma determinada área concluo com respeito ao marco do início da vida que é um fato biológico estabelecido um fato em contexto esse respeito daria um reforço à utilização das células tronco adultas que vem apresentando resultados clínicos positivos inclusive com bem maior plasticidade do que anteriormente era esperado isso foi visto exaustivamente hoje de manhã atenderia os pacientes que anseiam por resultados rápidos as células tronco adultas muita confusão se faz se omite que a célula tronco adulta é adulta se fala célula tronco no sentido de botar praticamente na mesma cesta coisas que são absolutamente diversas estimularia as pesquisas com células tronco embrionárias em animais de experimentação é um foro correto de se aprender quando não se pode utilizar o ser humano nós sabemos que experiências foram feitas com os seres humanos no tempo do nazismo para se verificar por exemplo a fibrilação ventricular até que temperatura pessoa a pessoa conseguiria resistir até aparecer uma fibrilação ventricular mergulhar a pessoa num tanque frio a ciência avançou avançou pode até ter estabelecido que 25 graus e depois 15 graus 10 graus vai começando a ter uma sucessão de movimentos cardíacos tendendo a bradicardia e até a parada cardíaca mas isso não é correto o respeito marco no início da vida também dificultaria o comércio de embriões que pode estar presente por trás disso tudo e também o mais importante não transigiria contra a dignidade do ser humano rompendo a discriminação pelo estágio de desenvolvimento porque o estágio de desenvolvimento não pode ser um fator de discriminação do ser humano se a célula é pequena se ela é agora ela é pequena mas é muito complexa é muito complexa então tem que ter respeito por isso muito obrigado obrigado senhor eu quero prestar um um esclarecimento o eminente expositor fez considerações de ordem médica científica sem dúvida como fez de de cunho ético e eu não interrompi porque a própria lei de biossegurança ela tem um componente ético leva em consideração valores que se situam no campo da ética é o parágrafo segundo do artigo quinto quando diz o seguinte instituições de pesquisas e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos a apreciação e aprovação a apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa ou seja a lei contém um relato um comando condicionando pesquisas a aprovação dos respectivos comitês de ética instituições de pesquisa e serviços de saúde então a ética é também uma área um setor de é uma ordem de conhecimentos que nos serve como uma pauta um molde um paradigma de equacionamento dessa questão que estamos a debater eu também informo os senhores que o ministro Lewandowski está acompanhando as exposições lá de São Paulo inclusive fez uma pergunta dirigida ao bloco 1 que eu farei oportunamente bem dando prosseguimento eu chamo Herbert Prachedes o doutor Herbert Prachedes que falará sobre células tronco adultas e células tronco embrionárias o doutor Senhor ministro, senhor vice-procurador, meus colegas, eu me qualifico como médico, eu sou hematologista de formação.